V.E.F.E. 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 Se você não está fazendo isso, o que é que você não está fazendo isso, o que você não está fazendo isso? Para que todos nós estão fazendo isso em Srilanky, a gente não está fazendo isso, a gente não está fazendo isso, e a gente não está fazendo isso para que eles possam fazer isso. Como nós falamos, nós vamos fazer isso que isso não é muito bom para que as pessoas não estão e de todas as pessoas que estão aqui, isso vai ser um dia e a partir dessa forma, como um país em um país, em um país, em um país, em um país. A gente vai além de que um país que está em um país como um país como um país que está em um país um país que está em um país e a gente vai além de que o dia e dia, o dia antes de terminar, a jornada de jornada de jornada de jornada. Então, vamos ver, em concordar, no dia em octobre, né? Agora, o dia em dia, Por isso, o dia, o dia, A Rambakarapu e Venasa apikriyatma karana patangatha. Vedagatma de Obapengi Balapurotune e Deshapalana sanskritia. Merata Tula Tia na ratatula phevatunu e naastikara, janatava ravattana e duushita deshapalana sanskritia. Avasankiri me veda pilihvala apiadama arambakara. Owaithankiri me veda pilihvala apiadama Mirata Cham Janadipati Diurundi me utsa huar Andra sahodara Diyurundi nobada tibye, Paya baaage Ngokko mi varay. Ape ye utsa wa tibye nate, E janadipati balai apiili baandi, Apeet ma veda aarambakaran, Nós mais gostamos do que elas nos acham. Assim que o ensino dos mundos, no final do que entrar n하다가 o nascimento, o que a gente até passa. No singular, eles vão falar de um nascimento, no final do que entrar nascimento no mundo. Os mais gostamos do que entrar nascimento Sãngscrutia nos achar. Isso é uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer esse tipo de coisa, mas você pode fazer isso. Então, o povo te... 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 Então, o povo te... O povo te... e sobra, soma a força de quebra da sua força, e sobra da sua força e sobra da sua força. Ele vai irritando o tempo quando ele vai absorção. Esse processo de palco é como você quebra para quebra. Lá que foi o Rogério Paz ? A Baca ou Deus teve muito tempo, Fazenda Libertador, Sabaapati, Veda Baraga, Não são beneath dedicado, nem são apaixonados, não são necadinhos, não são necadinhos. Não são necadinhos. Os flores seus filhos ainda estão noite. Os filhos estão no mas não participando. O que essa reação não é? O que vai lá? A gente já escurrava, se não o que quem a Presidente teve no reino o reino de was painter não foi solta não foi liderada Então, o Mestre cadê, se vi properties em ontem toda matéria dentro da matéria nas agresas para o reino A doutora e a doutora e a doutora e a doutora e a doutora que a divina. O que existem? É isso que existem. Esse é isso que deixe a ler. A tradução de todos os patos. Tem todos os patos de cada pato. Tem todos os patos de cada pato. Vagakim baraka te diz, para ver qualificação, é isso que você tem, porque você tem que estarmos com elas. Portanto, depois o que você faz, você não está por isso, você faz essa direção para alinterpretar todas as provasas. A pessoa pode viver do que você, pois essa é uma coisa que nós filmamos que nós falamos, pois o que tem a vida, e a maneira geralmente, Tudo bem, o que não permite, o que devemos fazer uma coisa completa do universo. Então, o que você quer dizer, a palavra política é uma coisa completa. A palavra que você faz, quando você quer dizer, a palavra política é uma coisa completa do universo. Você quer dizer que você quer dizer, porque você quer dizer que você quer dizer, Mas isso para a palavra, muito historiese. É o processo que ela permanece para ser um evangelista, elas estão com as autoridades da palimente para ajudar a viver. Por isso, as pessoas podem convivir a palimente para a palimente. Então, vamos falar assim, Cara, qual é o Ar galê, qual é o lugar? Qual é a Palimente para todos os時候? Qual é a Palimente para todos os se tornarem? Qual é a Palimente para todos os anos? no sentido nenhum aconteceu descrito quando o cheio é se tornava em um propósito seu pai não está tão mal, não cair ele não está tão mal, não é porque o cara está tão mal eu não estou falando com que ele não tinha até uma coisa, você não tem dois três passativos dois passos, não tem dois passos não tem dois passos não tem dois passos, depois o que foi que foi que fez mas que eles passos Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Não é? Então, nós, 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 ... temos mais muitas como é que a gente tenha medo de fazer isso? O problema é que a gente tenha que fazer isso em sempre. Nesse parte de a gente se torna já, a gente não tem ido ao lado de tristes, e eles não têm ido a trabalhar nos dias a gente, e os nossos irmãos, elas podem ser capazes de fazer isso. Elas estão vão odiadas e estão todos mais Center. e eu posso ir embora? Essa é a história de nós que nós, que estamos em Colombo district que está acontecendo no estado de Iadripat, de Iadripat e não tem que ter a Nisquadrinha do Nisquadrinha do Nisquadrinha não tem nada como ele não tem nada para nós, a gente tem que ter a Nisquadrinha do Nisquadrinha Diz que ninguém tem o Nisquadrinha do Nisquadrinha da colombo visvavidyalia Um voto é vindo as pessoas, vindo as vistas, eles precisam ser donner uma relação e tudo isso pode ser um tamanho não vosso abandono, este preconceito é um movimento sobre os entusos se fosse ter tempo, numa cidade, numa cidade, está sendo feito A nossa mudança é claro que este mundo quando Um ano passado, era um ano passado, era um ano passado. Então, a gente começou a falar que nós não nos fazer. Nós não nos有人, Esses anos atrás, não nos conhecemos. Nesse corpo, nós não nos conhecemos. Mas as pessoas, nós, 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 nos dizemos, nós somos de parálimenses, mesmo que as pessoas não podem estar chegando na tela mesmo que as pessoas não podem estar fazendo essa Sílhava, omos os estrangeiros, Eles não podem se apanhar os outros paraão, não é? No momento em que o Parlamento não parece nenhum lugar deles, não parece nenhum lugar. E então, o que a parlemento é o que é o parlamento é que ele não precisa ser mais forte Não é? Porque você não precisa Então é que o que você quiser, você quer fazer Então é que eles sejam em torno a parlemento Então é que ele é um novo parlemento Ele é um novo parlemento Eu queria dizer assim que eu vou fazer, é que eu venho te pedirar com essa coisa diferente. E aí você tem que ir nosso corpo, mas nós não estão sem nosso grupo. Nós não podemos fazer o povo, não podemos fazer o mundo, não podemos fazer o mundo, não podemos fazer o mundo. Nós não podemos fazer isso. Então, depois de fazer isso, nós temos que fazer isso Então, a gente tem que fazer isso Não é? Então, o que aconteceu com a mandala? Para fazer isso, não é? Para fazer isso, não é? Para fazer isso, não é? Então, não é? Então, não é? para que o prudência de Ardipatia, com o prudência de Raja Pacha Paul para que o prudência de Matheva. Se não se pode chegar na Raja Pacha ou não vai estar sem ele, não se pode fazer isso. Não tira que o prudência da Raja Pacha para que o prudência de ser? Não. Se a partir do prudência de ser se enviado a gente para as minas a gente para as minas a gente para as minas Eu não posso dizer que há um caso de que não se acessem no parlamento at 제가 as parado do falso mas não se acessem no ande se acessem no parlamento ou não se acessem no parlamento ele somente nas alcance, ele bushh mas, antes de que as belas olha o que é que se acessem por isso é que se acessem que ser acessem no selvagem Como que se chore for? Como que sou eu? Certo. Esse é o meu vídeo. O meu vídeo, meu vídeo, é o meu reto, a gente para o seu espírito, a gente para o seu espírito. Assim como se eleva. Como se eleva, se eleva, se eleva, se eleva a ser um espírito. Obrigado. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, no meu grupo não chama para príncipe de mulheres. No nosso grupo não chama só se aneu, não chama para príncipe de mulheres. Então, nós podemos fazer a príncipe de mulheres. Podestem fazer isso, e também a príncipe de mulheres. Os meus homens precisam de vida sobre a príncipe de mulheres. Os Hartos são revelados. E o que é que eles podem fazer uma pela príncipe de mulheres, A partir de assim que aqui no parlemento chegou a dar uma banha, a parlemento chegou a existir do discurso o parlemento quero dizer. Mas não é o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo, não se transforma e o mundo que assim. Se for a province de Farah Prasada, no passo a passo, não se transforma. Se apropriar uma saga, não se transforma em um caminho para a sociedade. Se for a wee, Mas, nós somos todos os dois nao. Nós somos cada uma de uma sociedade, nossa sociedade, mas, se nós estão a fazer o mesmo tempo. Se você for um dominante, se você quiser isaar, você vai very simplesmente. Se você for um dominante, se você for um dominante de bekas, você vai fazer o mesmo tempo. Reis isso que se desolam. Mas, nós somos muito bons. Eles estão ficando e lá deus, Eles estão ficando na terra, E eles estão ficando como um pedaço para ensinar, Eles estão ficando no público, Eles ficam ficando por isso, Eles estão ficando como cedas. E aí nós vamos fazer isso. Por isso, o momento é que você encontra esse caminho da família, mas se virar a sua vida agora, deve ter que estar lá. Essa é a coisa. Então, quando você tiver esse caminho, você não quiser ter uma nossa chance, você não deve ter a questão, o que você quer ter apoio da sociedade, você não deve ter que fazer essa questão da sociedade, Não tem nada que você não pode ir ao longo do que é necessário… Mas não tem nada que fazer, mas não tem nada que fazer esse tempo a qualquer coisa a qualquer coisa. Agora sem falar que vamos falar no âmbito. Então isso pode deixar muito tempo. Nós temos a pergunta, quando houver esse mês no comércio, vai ter que ser descoberto. Esse descoberto? Nós temos que ser descoberto para se descoberto. que não seja o direito de ser o direito da um direito que a sua família, que a sua família, não seja o direito de ser feito o direito de ser feito, não seja o direito da sua família. Seja a esse lado, ele estava na noite de novembro, na noite de novembro, e ele deve ter sido o direito de ser feito com a confiança. que não existe a maior índole e a maior índole, não existe o mais a maior índole, assim que a maior índole à partir de hoje, temos a maior índole, e, se você usar a High九ce, Um elemento, mas desta la verdadeira, não dá fim de conferência , ahi instante de estrainió impartido, de ter certeza e Tayyac offers, e será que o livro力 a Murdereez weso? Ele diz o quê? Ele é nisso? Ele é um dosимся Se você quiser, para que você tenha confiança e confiança que o nosso corpo tenha consciente. Essa confiança vai ser de que as pessoas atores e livres. Essa confiança vai ser de que precisem conquistar seu corpo. Então, o nosso corpo pode fazer uma confiança no nosso corpo. Seimbores o que o nosso點 e as visão. Nós nos podemos desfazer. Vamos manter isso. Nós que as lhes mostram, Inquanto nós nos motivamos, Nós novos nos preocuparmos. Para começarmos, Nós nos temos um oportuno. O 4 anos, o 4 anos, Nós nos vamos perder. Nós nos reunimos. Mas nos temos moments, A nossa conta é a nostalgia Mesmo que nos você não se imaginamos � , S compliqué o e o . para muitas vezes, por exemplo, fazemos esse governo, e darmos uma questão de feijão, fazermos uma questão de feijão, pela lei, e além disso, nós... a darmos processos de que se desenvolvem, no projeto, e não, que seja aquela que... A capacidade de reforçar, não não vai ser tão feliz. Isso é importante. Mas não há que ver, não é. Porque nós nos vamos fazer a minha vida. O que nós... O que você... O que você faz essa sua confiança é uma honra que está com o nosso confiança. O que você faz isso? O que você faz isso? Se não fornece a palavra para a todos nós. Nosso que todos nós foram por isso, se siga em parlamento, se apresenta, se apresenta, com a ser que não se apresenta, se apresenta, mas não se apresenta. Se apresenta, se apresenta, no caso, se apresenta, que é um papel de ser que A genteine twofó e pela própria língua P 아니에요 Sergey Embi為 mau Norte Par Dokúha de Sk quá Tabii Por tanto que se aproveitar efficiency Tau endpeço e pela própria língua Estrela Como se prop �одно E da minha intenção Obrigado.